Fala galerinha TudoCelular, vocês vão conferir agora todos os prós e contras aqui do LG K4, o aparelho básico da LG lançado em 2016. Para saber tudo o que ele tem a oferecer de bom e de ruim, vocês vão conferir aqui a análise completa do TudoCelular. Assim como outros membros da linha K, o K4 vem na embalagem branca, mas aqui com detalhes em verde, diferente do K5, por exemplo, que vem com detalhes em laranja. Na parte lateral, nós tínhamos algumas especificações, como a resolução da tela e também de ambas as câmeras do aparelho, assim como o processador de 4 núcleos com velocidade de 1 GHz. E o K4 acompanha um carregador de 0,7A de saída, um cabo USB padrão de 90cm de comprimento e um guia rápido com as instruções básicas de uso aqui do LG K4, e como visto, o aparelho da LG não acompanha fones de ouvido. E o LG K4 traz um corpo bem simples em plástico, tanto na traseira quanto nas laterais. Ele apresenta 131,9mm de altura, 66,7mm de largura e 8,9mm de espessura. O aparelho conta com tampa removível e permite você ter acesso à bateria. E ao remover a bateria, você vai ter acesso a um slot, o cartão SIM, que fica aqui na parte de cima. Tem também um segundo slot SIM aqui na parte direita e também um slot para cartão microSD do lado esquerdo. Na lateral direita do LG K4, você vai encontrar o botão para ligar e desligar o aparelho. Do lado esquerdo também temos um único botão, mas este aqui serve para você regular o volume, aumentando ou reduzindo o volume do sistema. A parte superior é completamente lisa, a única coisa que você encontra aqui é o segundo microfone, que serve para gravar áudio em estéreo. Já na parte inferior, nós temos a entrada para o fone de ouvido, o micro USB e também o microfone que serve para você fazer chamadas e gravar o áudio do canal esquerdo. Na parte traseira, nós temos a logo da LG no centro. Na parte superior, nós temos a câmera principal de 5 megapixels com flash em LED ao lado direito. Já na parte frontal, nós temos o alto-falante principal para você realizar chamadas e a câmera frontal de 2 megapixels. E na parte inferior, tem apenas a logo da LG. O LG K4 conta com a tela IPS LCD de 4,5 polegadas com resolução FW-VGA, ou seja, aqui você tem 480 x 854 pixels. A tela apresenta boa reprodução de cores, mas infelizmente o seu ângulo de visão não é dos melhores, mesmo o painel sendo IPS. Mas o maior problema é que está no brilho máximo que ela consegue alcançar. O brilho não é alto, o que dificulta você usar o celular em ambientes externos, fazendo com que a tela do LG K4 fique praticamente um espelho. Mesmo quando você coloca o brilho no máximo, ainda é complicado conseguir visualizar com conforto o conteúdo na tela do aparelho. E mesmo a tela do aparelho não tendo um brilho tão alto, a LG ainda adicionou o recurso o brilho da noite, que permite reduzir ainda mais o brilho da tela em um determinado horário, que é de meia-noite às seis da manhã. Dessa forma, você vai poder usar o celular de forma mais confortável, especialmente no escuro. Na parte sonora, o LG K4 também não chega a se destacar. O aparelho conta com apenas um alto-falante na traseira, que pode acabar abafando o som quando você deixa o celular sobre a mesa. Se você estiver longe do K4, você pode acabar não ouvindo quando receber uma chamada. O smartphone básico da LG conta com o chipset MediaTek MT6735M, que oferece um processador de quatro núcleos com velocidade máxima de 1 GHz. A GPU é a Mali T720, que vem acompanhada de 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com o uso de cartão microSD. Em benchmarks, o LG K4 consegue 24.103 pontos no teste do AnTuTu, consegue 448 e 1.162 no Gigbench, 2.571 no teste do 3DMark, e no GFX nós temos 11 FPS na resolução nativa no teste do T-Rex e 4,1 quando simula a resolução Full HD. Já no Manhattan, que é um teste mais pesado, vai para 5,8 na resolução nativa e 1,3 na resolução Full HD. E mesmo contando com a tela de baixa resolução, o LG K4 não consegue rodar jogos atuais a 30 quadros por segundo. Um exemplo aqui é o Asphalt X-Stream, que apesar de ser um jogo recente, ele não roda com total fluidez aqui no aparelho da LG. O mesmo acontece com os jogos mais antigos da Game Loft, como é o caso do Modern Combat 5, e também o Asphalt 8, que rodam em média de 20 a 25 quadros por segundo. No entanto, em jogos mais leves, como o Subway Surfers, consegue rodar com média de 60 quadros por segundo aqui no LG K4. Em uso mais prático, o chipset MediaTek MT6735M oferece um bom desempenho, apesar de não ser tão rápido para abrir os aplicativos nativos ou que você baixou da Play Store. O problema está no gerenciamento de RAM. Como o K4 conta com apenas 1 GB de memória, a maioria dos aplicativos vão acabar reiniciando quando vão para o segundo plano. Este problema afeta muito o navegador. Se você abrir um site no Chrome, quando você sai para outro aplicativo e você volta, você tem que esperar ele recarregar a página que já estava em aberto. E o mesmo também acontece com os jogos. Se você estava jogando, saiu para responder uma notificação, quando você volta para o jogo, tem que esperar que ele recarregue completamente. Em termos de câmera, o LG K4 conta com um sensor na traseira de 5 megapixels e um frontal de 2 megapixels. A interface permite você usar o modo simples, você toca na tela, ele foca no objeto e salva a imagem, ou modo padrão, onde você tem um botão para você tirar as fotos e também um botão dedicado para vídeos. Do lado esquerdo, temos apenas o atalho para o flash, desligar automático ou ligado, um botão para você alternar entre a câmera traseira e a frontal e também um atalho para as configurações, onde você pode alterar o formato da imagem. Você pode escolher o 4x3 ou 16x9 ou 1x1. Tem também comando por voz para você tirar uma selfie, sem precisar tocar na tela do aparelho. Tem um timer que dá a opção de 3 e 10 segundos e também a opção de grade para facilitar, enquadrar o objeto a ser fotografado. O LG K4 participou de um comparativo de fotos feitos pelo TudoCelular, onde ele enfrentou seu irmão, o K5, e também o J1, J2 e J3 da Samsung. Este aparelho acabou vencendo em alguns comparativos de fotos tiradas ao sol, mas em fotos noturnas, ele acabou perdendo para os seus rivais. No geral, ele acabou superando o K5. Se você quiser conferir o comparativo, dá o link na descrição, onde você vai ter acesso às fotos completas em tamanho real lá no site. E chegamos a um ponto importante para muitos, que é a bateria. No caso do K4, ele conta com 1860 mAh e conta com um carregador de 0,7Ah, que leva 2 horas e 19 minutos para recarregar totalmente a bateria. Em nossos testes, simulando um uso real, o LG K4 rendeu 10 horas de uso. Ou seja, se você tirar o aparelho do LG de 7 horas desatomada, no final da tarde, a sua bateria já está chegando a um fim. Ela pode durar um pouco mais e chegar até o final do dia se você não jogar e não assistir muitos vídeos no YouTube. Em termos de software, o LG K4 vem com Android 5.1.1, Lollipop e interface modificada pela própria LG, que separa a tela de configurações do sistema em sons, redes, tela e geral. Em geral, você pode acessar as informações sobre a versão do sistema do seu aparelho e também um pacote de segurança do Android liberado pela Google e atualizado pela LG, aqui no LG K4. E a vantagem de você ter um software modificado pela fabricante é que você tem recursos adicionais, como é o caso aqui do Knock Code, que você pode bater em uma sequência definida por você para desbloquear a tela do aparelho. Outra configuração é que você pode alterar também os botões da barra de navegação. Além do padrão que você tem que é voltar, tela inicial e tela de recentes, você tem mais duas opções que você pode adicionar. Um deles é que permite facilitar você puxar a gaveta do sistema e acessar suas notificações sem precisar esticar o dedo até o topo da tela. E o outro permite alternar entre os dois chips que você estiver usando de forma mais fácil. Como vimos, o LG K4 é um aparelho que possui poucos prós e muitos contras. Entre os prós, temos a conectividade 4G LTE, a sua bateria que é removível, ele consegue capturar boas fotos desde que você tem um ambiente com boa iluminação e também a sua boa ergonomia diante do seu corpo com curvas nas laterais e que facilita a pegada do aparelho. De contras, nós temos o brilho da tela que é muito baixo, o que dificulta você usar o K4 em ambientes externos, a sensibilidade do toque da tela nem sempre reconhece quando você toca pela primeira vez, a bateria que não dura tanto quanto deveria e também um pouco o armazenamento interno. Dos 8GB você tem apenas 3 e pouco liberado, ou seja, se você instalar um jogo e mais uma dúzia de aplicativos rapidamente vai esgotar o armazenamento do aparelho. Caso você tenha ficado interessado no LG K4, confira ofertas do aparelho aí na descrição do vídeo e também análise completa no site do TudoCelular e também conferindo o link na descrição. Aproveite para seguir o TudoCelular nas redes sociais e fazer parte aqui do canal clicando no botão inscrever-se. Aqui foi Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima.